Oi, gente, eu sou a Cris Dias, sejam bem-vindos ao meu canal de resenhas de produtos de beleza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem para a resenha comigo. Então, gente, na resenha de hoje eu vou estar falando sobre um sabonete que está muito famoso. Esse aqui, eu vi muitas blogueiras falando que ele tem cheiro de tridente de melancia, então eu tive que comprar para testar, gente. Então, gente, ele é da marca Palmolive, tá? Aqui fala que ele é de melancia e lixia e aqui fala que tem hidratação refrescante. Então, se ele afirma que é refrescante, eu acredito que se for passar na pele, ele vai causar uma certa refrescância. Então, eu vou estar abrindo aqui com vocês e vou estar testando. Olha, ele é praticamente, ó, ele é bem grande, ó. Peguei do grandão, que é tamanho família, para testar. Vamos estar abrindo aqui para ver a cor. Vamos ver a cor dele. Vamos saber se ele é isso tudo mesmo, gente. Vou deixar aqui de fundo, ó. Aí. Então, gente, ó. Papelzinho normal. Olha que lindo. Agora, eu vou cheirar aqui com vocês para ver se ele realmente tem cheiro de tridente de melancia. Gente, é surreal, porque o cheiro é idêntico ao tridente de melancia. Olha só. Tira um print, vai no mercado e compra. Porque o cheiro é idêntico ao tridente de melancia. É idêntico, idêntico. É o mesmo cheiro do tridente. Tô chocada. As blogueiras têm razão de divulgar ele. Mas agora a gente vai estar testando em relação à refrescância na pele. Eu vou estar colocando aqui uma toalhinha aqui embaixo. E vou estar molhando aqui, ó. A minha mão. E vou estar passando o sabonete aqui, ó. Vamos ver se ele é tudo isso. Passei o sabonete. Agora a gente vai estar tacando água. Sim, gente. Ele tem uma refrescância. Mas é assim, bem... Bem, bem, bem média. Não é aquele sabonete assim, nossa, vou passar meu corpo. E vai refrescar muito. É uma refrescância assim, leve, sabe? Agora vamos enxugar aqui. Vamos ver se vai ficar o cheiro de tridente na minha mão. Tridente de melancia. Ó. Enxuguei bem. Agora vou sentir o cheiro. Então, gente, na minha pele não ficou o cheiro de tridente de melancia. Mas isso vai depender de pele pra pele. Por exemplo, tem uma história de que o sabonete ele fixa no corpo de homem, mas não fixa no corpo da mulher. Então, gente, isso é um fato, né? Mas, enfim. Vale a pena comprar? Compraria novamente? Sim, eu compraria novamente, porque ele é um sabonete cheiroso. E, realmente, como as blogueiras estão divulgando, ele realmente tem o cheiro de tridente de melancia. Real, entendeu? É um cheiro muito gostoso. Então, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo do canal. Tchau.